A segunda noite do Ação Summit 2024, realizado pela Associação Empresarial de Pato Branco, levou ao palco cases de sucesso empresarial. Os empresários falaram sobre sua experiência na gestão dos negócios e os desafios que enfrentam todos os dias. Tabata Stock, pedagoga e produtora rural, Fernando Zancanaro, CEO do Grupo Zancanaro, Márcio Veiga, CEO do Grupo Atlas Eletrodomésticos e Carlos Manfrói, presidente do Cicobi Integrado. A gente acompanha a nossa cidade, acompanha a região, que tem muitos empreendedores e que eles precisam de motivação, eles precisam de histórias, de experiência. E eu, particularmente, patobranquense, fundei o Grupo Zancanaro, recebi esse convite com muita felicidade, porque um dos hobbies meus é poder compartilhar a experiência de vida. E a gente sabe o quanto é difícil você ser empreendedor, você manter empreendedor e crescer com o empreendedorismo. Então, eu estou muito feliz em participar desse evento e poder compartilhar as minhas experiências de vida e da nossa atividade. É uma satisfação, realmente, dizer que a inserção da mulher, ela vem aumentando ano após ano de forma gradativa no agronegócio. Eu, como filha e neta de produtor rural, de agropecuaristas, tenho muito orgulho de levantar essa bandeira da mulher dentro do agronegócio. Experiências vividas, sucessão, negócio no dia a dia, como nós chegamos até aqui. Você sabe, não foi uma jornada fácil. Esse ano a Atos está completando 74 anos de existência. Não foram só momentos bonitos, tivemos momentos de muita dificuldade, mas eu acho que eles serviram para aprendizado, para que a gente possa continuar essa jornada. Legal trocar, compartilhar essas experiências, contar um pouco da história, compartilhar acertos, erros que fizeram que a gente pudesse estar hoje aqui compartilhando esses momentos que a gente passa no empreendedorismo, no associativismo, no cooperativismo, enfim, que trilham a nossa jornada. O Ação Summit 2024 já está sendo avaliado como um evento que marca um dos melhores momentos empresariais de Pato Branco neste ano. É uma valorização também para o nosso empreendedor local, para o nosso empreendedor regional, trazer esse conhecimento, toda essa base que eles têm, além dos palestrantes de nomes nacionais e internacionais, também tem esse pessoal daqui, da nossa conhecimento, que às vezes as pessoas estão próximas, mas não tem a oportunidade de vir aqui conhecer um pouquinho dessa história.